Olha, ficou brabo. Meu Deus do céu. Ih, acho que deu dois barrigos. Tu acha que deu? Deu. Vai, corre, corre, entra. Filho, calma. O que foi esse nosso passeio? Nós fomos no shopping, no cinema. Puxa, a gente se divertiu muito. Eu quero te mostrar uma dancinha que eu aprendi. Uma dancinha nova. Então vai, mostra para a mamãe. Mostra para a mamãe, vai. Espera aí, espera que eu vou pegar. Olha. O que? Eu sou uma pular anjelinha quando eu estava girando. Tem razão. É o YouTube. Corre mais, corre mais, corre mais. Ah, mas eu pego esse tubo. Calma, espera. Ah, mas eu pego esse tubo. Calma, filho. O que será que o YouTube está fazendo na nossa casa mesmo? Será que o YouTube está fazendo na nossa casa? Espera, espera. Ele está mexendo em alguma coisa na gaveta. Na gaveta. O que é que eles fariam mexendo em uma gaveta? O que ele está fazendo ali, eu não sei. Mas parece que ele está procurando alguma coisa. É, parece que ele está procurando alguma coisa. Olha lá, pegando o coelhinho da Páscoa. Que tubo, tá? Olha, olha, olha. Cuidado para ele não te ver. Olha com a mãozinha na cintura. O que será que ele está procurando, filho? Olha ali. Vai fazer uma péssima? Espera aí, mas na tua bolsa. E o que será que ele quer na minha bolsa? Bolsa de menina. Um batom. Um batom? Será que ele quer dar para a namorada dele? Olha lá, Gael. Puxa. Ele está passando um batom. Ele está passando um batom. Um batom, Megas. É, ele está passando um batom. Vocês têm noção que o tubo, olha lá, jogando beijo, invadiu a nossa casa e está pegando as nossas coisas. Para que será? É, para que será? Olha ali. Olha. Não dá para acreditar, Megas. É porque dinheiro ele não vai encontrar ali, hein? É. Nós já pegamos todo o dinheiro, olha. Vem, vem, vem para cá com a mamãe. Vem cá. Olha lá as frutas. Olha lá, ele está pegando a tua frutinha, filho. Uma banana. O que é? Uma banana. Uma banana. É, ele está muito engraçado. É, pior que ele está muito engraçado, né? Olha, olha, olha. O que será que ele vai fazer? Cuidado, cuidado, cuidado. Quem está pondo para mim? Não, não, não. Cuidado. Olha, olha. Ele está pegando o fantoche. Ele está pegando o Barney. Ele está pegando o Barney. Olha, olha, Megas. Ele está botando na mão dele. O tubo está pegando o Barney e está brincando de fantoche, que nem uma criadinha. Puxa, mas o que será que ele está fazendo isso? O que é? Eu acho que ele acha que é um dinossauro. Será? Olha. Olha lá. Não acredito. Ele está brincando. Ele está tão gravado assim. Ele está brincando. Mesmo assim eu pego esse tubo. A gente vai pegar ele, não vai ficar assim. É, a gente vai pegar. O que será que ele quer na nossa casa? É, o que será que ele vai querer na nossa casa? Espera, parece que agora ele ficou chateado com alguma coisa. Mas a gente precisa entrar dentro de casa, Gael. Ele não pode ficar... Olha, ele subiu. Vamos aproveitar agora e abrir ali. Vai, se esconde aí. Se esconde, vai. Vai, vai, vai para baixo. Vai, se esconde, se esconde aí. A gente vai dar um jeito desse tubo. Não, a gente precisa dar um jeito. A gente precisa fazer um plano para tirar ele da casa. Ele não pode simplesmente invadir a nossa casa, né, Megas? E parece que ele está procurando alguma coisa. O que será que ele está procurando? É, ele subiu lá em cima. Mas agora parece que ele está tão silencioso, né? É, pior que ele está tão silencioso. A gente não pode ficar falando muito alto, hein? Olha, parece que ele está descendo. Ele está descendo, ele está descendo. Ele está descendo, ele está descendo. Olha lá. Meu Deus, ele está descendo. E agora? Ele está descendo. Ele está gesticulando. Olha lá. Quase caiu. É, quase que ele caiu. Olha que furioso. Olha. Olha, olha, olha. Ele caiu devagarinho. Ele está pegando alguma coisa. Ele está pegando a tua luva de boxe, Gael. Ele tem uma luva. Espera, espera. Ele não está vendo se ninguém está olhando. Vai, vai, vai. Parece que ele está vendo. Ele está pegando uma buva ali. Por que ele está pegando uma luva? Ele pegou a tua luva de boxe. Olha, olha, olha. Ele está batalhando. Ele está batalhando. É. O que é isso? Não vai rir, não rir, não rir. Olha. Olha lá. Ai, eu vou pegar ele. O que será que ele está fazendo? Não dá para entender nada. O que ele está fazendo? Olha, ficou brabo. Ele está batalhando uma buva de boxe. O que? O que? O que? Ih, acho que deu dois barrigos. Tu acha que deu? Olha lá, que nojo. Olha. Ele vai para o banheiro. O que? Ele vai para o banheiro. Ele vai para o banheiro. Ele vai para o banheiro. O que? Gael, a gente precisa sair daqui. Vai. Se esconde. Vamos esconder em outro lugar. Vai, 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 vai. Ai, aí. Trouxe a porta. Vai, vai, vai. Vem cá, calma. A gente precisa saber o que o tubo está fazendo dentro da nossa casa. Ih, vai, vai entupir a nossa privada. E isso não deve ter sido a banana, né, Gael? É, isso não deve. Mas a gente precisa dar um jeito nesse tubo, Megas. Porque ele está procurando alguma coisa. Alguma coisa dentro da nossa casa e a gente não sabe nem o que é. É. O que ele está procurando? Será que ele está pegando uma coisa para levar? Ó, ele está puxando a descarga. Ele vai sair do banheiro. Vem, vem, vem mais para cá. Vem aqui para cima. Vem, vem, vem. Vem cá. Espera. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ó. Olha lá. Careca. Não acredito. Depois eu vou ter que desentupir aquele banheiro. É. Ele vai desentupir a desentupir a privada. Olha, ele está pensando o que será que ele cai. Está pensando? Parece que ele não está encontrando alguma coisa que ele veio. Olha, cara. Olha, ele caiu. O que é que ele viu a TV? Eu não sei. Parece que ele quer alguma coisa. O que será? Espera. Ele quer ver uma coisa inacreditável na TV. O que será que ele quer? Sim. Olha, Gabriel. Ele pegou meu boneco. Ah, não. Esse daí é um boneco meu que eu gosto muito dele. Ele não vai pegar. Então era aquilo que ele queria. Era aquele boneco que ele queria. Minha, mas que boneco é aquele ali, filho? É o do Bambam? É o do Bambam? Mas a gente não pode deixar de jeito nenhum ele pegar esse boneco. Aquele boneco eu não deixo. Ah, então já sei. Ele está saindo. Vamos pegar aquela cobra ali. Vamos jogar em cima dele. Pega a cobra. Ei, Tobi. Olha aqui, Tobi. Tobi, Tobi. Toma. Toma essa cobra. Ele se assustou. Deu certo. Vai, deu certo. Vai, vai, vai. Fecha, fecha a porta. Olha lá. Ele morreu de medo da cobra. Ele acreditou que era de cara a vida. Ele saiu correndo. Olha, deu certo. Ele foi embora. Ele achou que era de verdade. Filho. O que aconteceu aqui? Esse Face. Não é Face. Ele é o Tobi. E ele invadiu a nossa casa, Megas. É. E estava atrás do tal do... Qual é esse boneco aí, filho? Ah, do Bambam. Mas eu acho que esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, né? É, mas a gente vai descobrir o que ele queria com esse boneco do Gael. Que ainda bem que o Gael foi bem esperto. Saiu correndo e a gente jogou a cobra em cima dele. E deu tudo certo, né? É. Ah, mas a gente pega esse Tobi. Da próxima vez, a gente vai montar, vai fazer várias armadilhas para ele e não vai deixar. Então, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Assim você vai receber nossos vídeos. Isso. Família Megalobus, ativa! Oh, 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 oh Tchau, tchau